Estou aqui com o meu primo Cheguei Então, hoje o desafio É do domino Churindo Domino criatura É domino Então, bora lá Bora Bora lá Ele vai jogar a bola pra mim Depois a gente muda de lá Tá, então você vai lá Eu vou jogar a bola Daí a gente troca de novo É, vai, joga aí Você quer alto, baixo ou médio? Não, joga aí Não, vai Vai, você quer alto ou... Não, eu tenho que jogar pra você Ah Você quer alto, baixo ou médio? Médio Certo? Agora eu troco Baixo Eu disse baixo, criatura Nove Tá bom Baixo, baixo, baixo Quase, nove com cinco Médio Ele que criatura Foi de Cristo Não, foi Foi Baixo Tem que ir médio Sete Foi tudo torto Por isso Seis Seis Foi tudo torto Você que jogou Seis ponto Oito Seis ponto Oito Praça, quer o quê? É, médio Não Vai ver Vai Não, espera aí Vai aqui Mais ou menos Seis Seis Eu disse que foi muito torto Você que... Ah, é, né? Vai Peraí Baixo Baixo Ai, droga Nove Nove ponto Quatro Nove ponto Quatro Baixo Baixo Nove Nove ponto Cinco Eu não tô contando nada Baixo Dez Peraí 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 Receba Alto, baixo, médio Baixo Nove ponto Nove Não, não, não Não, não Quatro Quatro Médio Eu disse Médio Criatura Nove 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 ponto Nove ponto Já vou Laisse Baixo Peraí Baixo Não, ponto Nove Quatro 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 Baixo, 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 9.8, alto, peraí, alto. Duco, baixo, 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 baixo. Grande, baixo, baixo, baixo. Oito 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 É Aqui Meio Médio Nada Nada Toma Ai Minha cara Outro Minha filha Baixo ao médio Baixo Não, vai de novo Vai de novo Baixo Oito Oito Médio Eu disse 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 médio Sete Eu não soube jogar uma bola Médio Médio Põe 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 Médio O cara Só não funciona Médio Oito Baixo 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 Nove Oito Nove Baixo 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 Faça Baixo Baixo. Nove. Alto, baixo ou velho? Médio. Não, não assim. No meu nome. Pode ir para. Pode ir para parceiro. Pode ir para. Espera aí. Foi muito médio. Médio. Vai, nove. Maravilha. Baixo. Ah, ele deixou ferrado. Caraca. Meu filho. Vai, que louco, ferrado. De novo. Nove. Já vai. Baixo. Para finalizar, gente. Baixo, você quer? Pode ir para. Pode ir para baixo. Para finalizar, baixo. Nove. Pimperinho. Pimperinho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Se inscreve no meu canal.